Vamos lá, Machu Picchu, vale a pena gastar o seu dinheiro? Eu sempre quis ir no Machu Picchu, acho interessante um lugar maneiro, um lugar bonito Mas vamos ver aí a experiência do nosso mano cearense Eu acho que eles são cearense, pô A gente tá tentando andar o mais rápido possível A gente foi arrumando uma banquinha ali e ainda faltam 30 minutos Meu Deus, tá escurecendo Estamos numa viagem livre sem roteiro pelo mundo Países 11, Estado 15, voos 33 4 anos de viagem Ó, mas bora ver o mapa aqui que vai aparecer o Brasil ali Ou eles saíram do meio do Brasil, né? Ou então será que eles saíram daqui e foram só os destinos? Eu não sei Vamos lá, vamos ver a hora Seguinte pessoal, começando mais um vídeo aqui Diretamente de Cusco, no Peru Quem tá acompanhando aí os últimos vídeos viu Terra do Cuscuz, né? A nossa chegada aqui no Peru O décimo primeiro país da nossa volta ao mundo sem roteiro E hoje a gente vai marcar mais um carimbo Aí no nosso ranking de lugares visitados Nós vamos conhecer Machu Picchu Que dizem que se você vier pro Peru E não conhecer Machu Picchu Você não veio pro Peru Então bora dizer que a gente veio, né? Que são agora seis e... Que fofinho, hein? O wallpaper deles Achei fofo Achei fofinho, achei fofinho Amanhã e a ida pra Machu Picchu começa cedinho, hein? E a gente já tá quase acostumado a acordar essa hora Porque lá na Atacama A maioria dos passeios acordava super cedo Teve um... Virou pra mim Assistir o vídeo deles Virou descobrir se eles são cearense ou não, pô Virou e virou outra coisa, entendeu? Eu não tô nem tanto interessado na viagem deles pra Machu Picchu, não Eu quero saber se esses caras são do Ceará Essa que virou meu... Entendeu? Virou meu... Minha obsessão aqui assistir no canal Então hoje a gente acordou às cinco Foi até um pouquinho mais tarde que esse Aí se arrumamos rapidinho Tomamos um café da manhã rápido E agora também... Eles têm muito uma voz de cearense, velho Eu fico em choque com isso Ave Maria Vim pegar a gente pra gente finalmente, ó Embarcar rumo a uma das maravilhas do mundo Titan mandou dez reais Muito obrigado, Titan Oi, meia um Sou desenvolvedor de jogos indie Pode colocar meu jogo na sua wishlist Chama Goods Vivos Como? Goods Vivos Vamos procurar, vamos anotar aqui na listinha Goods Vivos Vamos embora Muito obrigado pelo piquizão, picão Muito obrigado, Saturno Valeu pelo recebizinho seis meses Muito obrigado A mais econômica Inicialmente nós vamos ter que pegar uma van em Cusco E partir até a hidroelétrica Que é um ponto de referência... Ave Maria, sete horas de van, brother Meu Deus Início da caminhada até a cidade de Águas Calientes Sim, nós vamos caminhar dez quilômetros mata adentro Até esse povoado que fica bem próximo de Machu Picchu Lá em Águas Calientes nós iremos dormir em um ponto de apoio E partir pra Machu Picchu só no outro dia pela manhã Todas as agências de turismo em Cusco vendem essa experiência E é de boa comprar quando estiver por lá Sai até mais em conta E paramos no meio da estrada É, parece que tá interditado... Peraí, eu olhei no Instagram deles aqui E eles são seguidos pelo Explore Comigo Que é um perfil de Fortaleza, pô Eu acho que eles são do Ceará, pô Tem aqui no Sobre Nós Oiê, nós somos Renata e Daniel Pedimos demissão dos nossos empregos para realizar um grande sonho É, que precisarmos... De algo que nos... Nos fizesse sentir vivos Aí tem eles aqui em Curitiba Pô, mas de onde é que esses cabos são, véi? Sonhávamos em ter uma vida mais leve E fora dos padrões convencionais E conhecer o mundo afora E fazer disso nosso estilo de vida Tô vendo aqui as histórias dele É... Criamos o Dream Big em 2018 Lá no YouTube Com o propósito de produzir vídeos sobre as nossas experiências E inspirar vocês Que nos assistem a realizar seus sonhos Sem precisar ser rico Hoje, quatro anos depois Já são mais de 166 mil Em 2019 moramos por um ano em Portugal Dividimos nosso tempo Entre empregos normais e os vídeos do canal Mesmo assim ainda viajávamos para Espanha, Bélgica e Holanda Em 2020 voltamos ao Brasil E fomos morar em Geri O lugar que mudou nossa vida Pera aí Já tá... Tá chegando perto Escavação do Ceará Não tem como Não tem jeito Ali o projeto começou a nossa renda Ser a nossa renda e trabalho principal Véi Eles moraram em Geri No mesmo ano nos aventuramos em uma viagem Pelo sete estados do Brasil Do Ceará à Bahia Mas eu não sei se eles são cearense Foi a nossa primeira viagem Que fizemos com os teados inteiramente Pelo nosso trabalho no YouTube Um sonho que lutamos muito Para conseguir realizar Tínhamos também em 2021 Iniciamos completamente O primeiro projeto de cruzar o Brasil Com um carro popular Foram não sei o que Não sei o que Mais 60 vídeos postados no canal Em 2022 Fomos na viagem para a Europa E hoje Depois de tantas andanças Seguimos com o nosso mesmo objetivo Mostrar o quão incrível o mundo É o mundo que nós vivemos E não falaram Onde De onde eles são Só para onde vão É loucura Mas eu acho que eles são cearenses Assim Não tem jeito Eu acho que eles são do Ceará Tenho 99% de certeza Tem uma foto da menina aqui Que eu não quero quebrada Não é possível que esses cabos Não sejam do Ceará Que foi até bom Confesso Porque dentro da van Está muito quente Nossa O cara não sei se está Quebrado o ar Ou se ele não ligou É Vocês viram que a gente já saiu Cheio de roupa De manhãzinha cedo Agora eu já estou só com o top É porque Porra Não, espera aí Vamos lá Mandaram Ó Mandaram a foto Rapaz Mandaram a foto do Instagram Da rapaziada Aqui ó A prova 200 semanas atrás 246 semanas atrás Nosso mochilão pela Europa Acaba de começar Estamos bem ansiosos e felizes Pelo que está por vir Onde que eles estão saindo? Aeroporto de Fortaleza Matamos Eles são do Ceará Mano Isso aqui é ó Acabou Eles são do Ceará São fortalezenses Não tem como Está muito quente E aqui fora Não tem como E a gente está em uma localidade Chamada Paca e Maio Tem uma plaquinha Aqui atrás E ela fica a uns 30 minutos Mais ou menos Da última parada da van Que vai ser na hidroelétrica Lá a gente vai almoçar E aí partir para a caminhada Em águas calientes Que o nome hoje Eu acho que vai fazer sentido Porque a água deve estar Mais caliente do que nunca Com esse sol E bora voltar para a van Que parece que o negócio Se abriu a passagem Cearense confirmando Bom, finalmente chegamos Na parada da hidroelétrica Que trampo chegar aqui Acho que foi umas 8 horas e meia Para chegar aqui Dentro da van Muita obra, né? Calor Referência ao Ceará Uma parada com a van Agora a gente vai almoçar Deram um ticket aqui para a gente Vocês estão ouvindo as gritarias É porque aqui É onde pega ônibus Pega van também Para voltar Eu acho que para Cusco Mas aí deram essas fichinhas Para a gente poder pegar o buffet Que é o almoço E depois de comer A gente vai finalmente começar A andar aí os 10 quilômetros Rumo águas calientes Para depois Amanhã de manhã A gente ir para a Matic Pitch Andando também Enfim, vai ser um rolê grande Mas é isso aí E pelo visto o almoço É no esquema self-service Tem um arrozinho aqui Umas carnes Parece ser uma sopa Macarrão Batatinha Bora pegar Eita A colher caiu no purê É, purê Tem bastante ferro nesse purê É, gostinho de almoço Não, não é? Sim Ora não É dentro É dentro Oxi Bom, e já montamos aqui Os nossos pratos Na verdade A moça que monta lá Para a gente Esse macarrãozinho aí Com esse molinho aí, ó Ela disse na verdade Que eu não poderia escolher Um dos dois Eu tinha que escolher Os dois E a Renata também Pegou a mesma coisa Oxi Só que a Renata Pique um pouquinho Pegou bem pouquinho Pega um macarrãozinho lá Depois Esse cabo é muito do Ceará Eles são 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 do Ceará Não tem como Não tem como Esse cabo não ser do Ceará Eu fico indignado Que aflição De não saber De onde ele é Mas ele é do Ceará Mas essa frase Só que a Renata Pegou bem pouquinho Pegou bem pouquinho Pegue lá Marrom o macarrão Isso aí Não tem Esse cabo é do Ceará Eu achava que ela ia colocar Mais carne Mas ela colocou Só esse pedacinho aqui Enfim, dá certo Eu não queria macarrão não Não? Mas a comida parece boa Acho que dá certo E já tá incluída no passeio, né? É verdade Já almoçamos E agora vamos se preparar Pra começar a trilha, né? Passar repelente É, a gente trouxe um Repelentezinho Do Brasil já As orelhas As orelhas As orelhas Parece que meu sangue é doce É verdade Tem alegia, né? Ficavam minhas pernas Cheias de ferida E não sei o que Que os bichos ficavam comendo Aí eu tenho que sempre Me preparar muito Tem lugares tipo No Brasil que a gente foi Que eu sofria pra caramba Mas é isso Daqui a pouco Vou passar um pouquinho também Se ele soltar um muriçoca Aí dá pra saber, né? É cheio de repelente E por causa da altitude, ó Muriçoca Fala muriçoca Fala muriçoca, por favor Fala muriçoca E aqui indica O início da trilha Bora partir Parece que é na sombra Se for assim Vai ser bom demais E essa opção pra chegar Em Machu Picchu Que a gente pegou Não Não tem guia Nessa primeira parte Então a gente vai ter que ir sozinho Pelo que a gente viu É bem demarcado Então caso você queira contratar Você contrata Se não quiser Você consegue fazer Sozinho também E olha só Aqui tem um trem azul parado No meio do caminho E aí, Márcio? Aqui é o trem que leva Até Águas Calientes Tem lá da CBTU Fala uma referência Do Ceará, velho Por favor Fala que é o trem da CBTU Fala que parece um trem Que vai lá pra Calcaia Pelo amor de Deus, cara Lança uma referência Do Cearense, cara Não é possível Tá ligado? Não quer andar os 10km Você paga 30 e pouquinhos dólares Por pessoa saindo daqui Mas se você quiser pegar ele Já lá no começo De Cusco É 60 dólares por pessoa Daí você não precisa Ah, meu marido 200, 300 conto Pra ir de trem Esses 10km Que a gente tá andando A gente preferiu Fazer essa caminhada Pra ter essa experiência Caralho, 10km Andar 10km também É E por que é mais barato E por que Essa é a forma mais barata De chegar até Matfish E do lado do trem Além de ter Uns desafios No meio do caminho Tem também Algumas lojinhas Vendendo coisas E cachorros Com licença, cachorros Com licença, rapaz Olha, esse aqui tá até vestido Ah, vai No meio do caminho Tem uns restaurantes também Caso você precise E tem banheiro E guarda mochila, né Se você não for dormir Águas calientes Você pode guardar aqui também E pra ninguém se perder, ó Cruzando aqui A linha do trem Tem uma plaquinha, ó Dizendo, ó Águas calientes Sobe a escada Hidroelétrica Você segue reto Caralho, vai ter que subir Essa montanha todinha Águas calientes Tá caindo aí, vizinho É, eu queria mostrar Que a rocha No Ceará é outra coisa É, Ceará é, Ceará Não tem como Não tem como Não tem jeito Eles são Cearense Aconteceu Aconteceu, família Aconteceu É, Ceará É, Ceará É, acabou Não tem como É o Ceará, caralho Não tem como Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Tá caindo aí, vizinho É, eu queria mostrar Que a rocha No Ceará É outra coisa É outra coisa Não tem jeito Não tem jeito É Ceará nele Não tem como 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 É o Ceará, né Só que eu lembrei Da palavra rochar Olha A rochar aqui É apertar, né, pô Ela caiu Ela escorregou aqui Pra fazer essa piada Só fazer essa piada, então Botem KKKK aí nos comentários Pelo menos E tem uma pequena subidinha aqui, viu, galera Acredito que tá acabando já, mas Faz um esforço Que momento, que momento que foi É, a rochar, dependendo do contexto É muita coisa, né Que você pode até falar, tipo, com A rochar como Como uma confirmação Entendeu? Por exemplo É Sei lá, entendeu? É complexo A rochar é complexo A rocha Entendeu? Interessante a língua portuguesa, né O Ceará O Ceará é interessante E aí, Galo Só curtindo macho-picho E essa região aqui É de mata amazônica Né, galera Então Vai parecer Quase no Brasil, né Que a gente tem no Brasil E eu acho engraçado Porque, tipo A gente tava No deserto do Atacama Antes E agora estamos Nesse outro tipo de cenário Outro tipo de vegetação Uma umidade tremenda Pra quem tava no lugar mais seco do mundo Agora uma umidade grande Um suor E aí Eu queria saber se Dá algum efeito no corpo isso Porque, cara É uma mudança muito sinistra E agora bora cruzar uma ponte Eita E massa Que é de trilhos Pro trem Mas lá do ladinho Parece que tem onde a gente Passar andando Tá ligado? Eita Que visual, hein Visual é massa mesmo, galera Olha Passando aqui em cima do rio de novo A gente tá quase no entardecer Porque demorou bastante pra chegar E aí Fica com esse cenário bonito aí E é meio lisinho isso daqui, galera Tipo uma chapa de ferro Ele dá um medo, viu? Então tem que tomar um pouquinho De cuidado E os trilhos vêm passando aqui, ó Desse lado Acho que quando o trem passa Aqui do ladinho Deve balançar tudo Ele já tá balançando Imagina quando o trem passa E aí, companheiro Chama Isso aí, boa Olha a alegria Que bonitinho, Daniel Tchau Vou ali continuar a minha trilha Ele entendeu nada, pô Porque ele fala espanhol Se liga, pô Dessas plantas aqui no chão Uma flor Para uma flor Pofo Muito fofo Muito Foi, pô Isso foi, pô É, igua Que grande É, igua nem agradece Porra, Luiz É, igua É, igua É, mas eles são muito cearense Porra, para uma flor É, igua nem agradece Caraca, que grande É, igua É, igua nem agradece É, igua Ai, obrigada Pela flor Vou colocar num jarro Vou levar comigo Em todas as viagens Bota no cabelo Eu tento ser romântico Queria um romance cearense E a gente tem uma paradinha aqui Para dar uma descansada E está chovendo agora A gente está embaixo de uma árvore Então não está pingando agora Mas começou a chover E agora E me parece ser massa Fazer essa trilha zona aí De dez quilômetros Eu pilhava, pô Eu pilharia Com muita determinação Em uns meses de academia Eu pilhava, pô É uma vibe, pô É uma vibe E ainda falta 30 minutos Meu Deus Está escurecendo Ok Muitas graças Muitas graças A gente salvou a gente ali A gente estava indo pelo caminho de cima Do trilho E aí ela deu um grito e falou Moço, é por baixo Por cima é 20 minutos a mais Nossa, a gente agradeceu muito Rapaz Chegamos, galera Chegaram foi no Brasil, pô De repente era o trem que saia Era mais barato, né? Nem sei, meu irmão É, aqui sim Caralho, que bonito, pô Ô, que... É uma vibe, viu? É uma vibe Ô Legal, pô É uma vibe Esse trilho do trem Essa chuva E aí Achei... Achei vibe É bonito, viu? Lindasso, meu Iria? Iria Ei, Saulo Bora, Marcelo e tu Fazer essa Dez quilometrinha, pô Acordando cedo Depois de bater o almoço E já ir, ó Caralho Bora, vai E aí, Bê? Tá tomando banho? Ah, eu sei E como que tá a água? Caralho E aí, ele que tem Foi uma boa piada, vai Foi uma boa piada Eles fizeram a piadinha deles Foi um momento Foi um momento divertido aqui no canal Eu diria um ponto alto do canal deles Galera, já estamos aqui no nosso quarto Cobertinhos Vamos dormir agora Porque amanhã o dia começa cedo Às 6h45 da manhã A gente tem que tá lá no ponto de encontro Pra poder ir até o Machu Picchu Subir até o Machu Picchu É, acho que vão ser mais umas duas horinhas de subida Caralho E aí, finalmente Vamos chegar ao nosso destino final É isso Todo esse esforço vai valer a pena no final Mas agora, bora descansar E amanhã começamos de novo Amanhã nesse vídeo, né? Não falha só porque a gente tá dizendo que amanhã Não é um vídeo que vai sair A gente vai ficar aqui ainda, pessoal Boa noite Bora Ei, bonitinho, ó Uma vibe Achei conceito Ok, aqui estamos Praça Principal de Águas Calientes Isso, foi marcado aqui O nosso ponto de encontro Com o nosso guia E aí a gente foi super pontual Chegamos às 6h42 Do jeitinho que ele marcou Agora eu vou avisar que a gente chegou Pra poder se encontrar com o nosso grupo E começar a saga pra subir até Machu Picchu E depois de alguns minutos O nosso grupo se formou Mas a gente recebeu uma notícia Não tão agradável Bom, tivemos um pequeno probleminha aqui Sim, a gente achava que a gente ia subir até Machu Picchu A pé Mas aí parece que a gente tem que subir de onde A gente não tem mais essa opção A gente teria que ter saído mais cedo pra subir a pé 5h da manhã, o guia falou É, e foi marcado 6h45 Então já não dá mais tempo de subir a pé Agora não avisaram isso pra gente, né? É, não Não, a gente tá tipo aqui Vamos ter que pagar o ônibus Parece que custa 12 dólares, né? Pois é Por pessoa A gente não fala só bem É caro o transporte A gente tem um pouco de dinheiro aqui Trocado Eu acho que só tem isso também É, não aceita débito E agora a gente tá aqui na fila Pra poder comprar Não aceita o... Bom, eu confesso pra vocês que essa situação deixou a gente um pouquinho chateados ali na hora Porque nunca é legal, né? Você receber algo que não foi combinado, né? A gente tinha se preparado bastante pra poder subir o Machu Picchu Vai, vai Que a gente sempre planejou Mas infelizmente não foi o que rolou A gente ainda conseguiu resolver com a empresa essa questão de ter subido com ônibus Inclusive uma dica que a gente deixa pra vocês É sempre registrar as conversas com as agências Tipo, ah, o que é que você vai fazer? Ainda bem que meu prefeito de Fortaleza Estudante paga nada Amo meu prefeito Verdade, hein? Em Fortaleza não se paga transporte público se você é estudante, né? Olha só que doideira É loucura mesmo É loucura essa cidade Pra depois se acontecer algum problema Você poder mostrar Tipo, ah, a gente combinou desse jeito Mas não rolou Como é que a gente pode resolver? Mas final das contas A gente conseguiu subir até o Machu Picchu Que era, na verdade, a nossa grande apreensão naquele momento Porque a gente ficou com medo de não ter ônibus pra poder subir Tipo, comprar ali na hora Porque é um lugar muito concorrido Machu Picchu Então, tipo, se não tivesse o ônibus A gente precisaria talvez ficar mais tempo Sei lá Não seria uma situação muito confortável Mas deu certo E é isso que importa, né? Vamos então continuar esse vídeo Conhecendo uma das sete maravilhas do mundo Perfeito Chegamos Bom, aí chegamos aqui Na entrada de Machu Picchu Provavelmente a gente vai ter que mostrar o nosso ingresso ali E o nosso passaporte também Não, não E aí eles ficam oferecendo um guia também Mas eu acho que essa aqui é a fila Vamos pegar uma filinha E depois entrar E agora a gente subiu E estamos aqui em um dos pontos mais tradicionais de Machu Picchu Que é onde todo mundo tira aquela foto icônica Agora está bem entre nuvens Está dando para ver Está quase dando para ver, né? Bonito quando se tivesse sol Porque fica mais mágico Assim, né? Mais bucólico, né? Que lindo E aqui embaixo fica a cidade Acredito que a gente vai descer E aí quando a gente estiver lá A gente conta melhor um pouquinho da história de Machu Picchu Mas assim É muito incrível estar aqui E uma coisa interessante E importante também É que uma das coisas que não podem entrar Informação aleatória Mas que não podem entrar aqui em Machu Picchu É pau de selfie Por quê? Porque os turistas eles faziam assim, ó E caía E aí acabava caindo Tanto que aqui, ó A gente está bem na beirinha Mas tem... Caralho Não pau de selfie, mano Não pau de selfie Para você ter cuidado Caralho Que loucura Oh, bonito Mas é bonito É um rolê É um rolê É bonito Don't selfie cock Selfie dick Perdão Bom, agora o tempo abriu Oh, besteira Olha lá Um pouquinho Só isso Oh, besteira E essa é a cidade Nada a ver, né? Fica vendo aí Pra ver isso aí De Machu Picchu As casas ali embaixo E aqui tem a montanha Que é clássica, né? Sempre nas fotos vai aparecer E ela, dependendo da posição Que você olhe Eles chamam de A cara do Inca É o quê, pô? O passe do Inca E aí você vai conseguir ver O nariz, a boca Vou deixar uma foto do lado Caralho Que doida Porra, véi A puta mãe do Narebas É, vai brincando Caralho, mas dá pra ver mesmo, véi É direitinho Pra vocês perceberem melhor Bom, contando um pouquinho Da história de Machu Picchu Ela foi construída Começou a ser construída No século XV Por um imperador Na verdade, o imperador Mandou construir a cidade Aqui em cima da montanha E os historiadores Acredito que ela foi construída Muito por conta Da religiosidade Dos povos incas Os povos incas Eles são muito apegados A religião E aqui Como está numa parte alta Eles acreditavam Que estando nessa altura Eles estariam mais próximos De Deus É como a história Até da Torre de Babel Que tem na Bíblia, né? Eles construíram a grande torre Pra poder chegar mais perto de Deus Aqui em Machu Picchu Tem a hipótese E tem lógica, né? Porque a gente está A 2.400 metros de altitude Então é bem alto E em cima do morro ali, galera Tem umas lhamas Ou são alpacas? Eu não faço a mínima ideia Como diferenciar Dizem que as lhamas São mais agressivas E as alpacas São mais caseiras Essas daí parecem de boa Gente, tem uma bem pertinho Aqui agora, ó O pessoal está aproveitando Pra tirar foto Que lindo Depois que Machu Picchu Foi considerado Uma das sete maravilhas Do mundo moderno E também considerado Um dos patrimônios mundiais Da Unesco Muitos turistas Começaram a visitar aqui Cerca de 7 mil pessoas Passavam aqui por dia Daí eles perceberam Que era muita gente E a estrutura não aguentava Então agora eles diminuíram Agora, acho que Se eu não me engano São 2.500 pessoas por dia Que podem visitar Machu Picchu Então a melhor coisa Que você pode fazer É comprar seu ingresso Com bastante antecedência A gente comprou Com mais ou menos Um mês de antecedência E quase não achamos data Então compra com antecedência A gente pagou 152 soles por pessoa O que dá mais ou menos Aí 202 reais Garato Tirar umas potinhas aqui Pra ficar o registro E agora A gente vai entrar Não pode tirar foto Cidade sagrada dos Incas Essa é a porta de entrada Ali diz que não permite fotografia Galera Mas é aqui na porta E não pode tocar também Nas pedras E essa aqui Era a única porta da cidade Caramba Eles sentiam Que ia correr invasão e tal Daí eles fechavam Mas essa aqui Era a única porta Que tinha pra entrar É até uma forma De facilitar a segurança É, inclusive Isso dificultava bastante As invasões E agora a gente tá entrando Em uma representação De uma casa Dos moradores Normais Aqui de Machu Picchu E aqui já dá pra ver Que tinha uma janela Provavelmente era um Compartimento da casa E todo feito com Aquela técnica Dos Incas Olha só Toda aquela ligação Se você tentar colocar Um cartão de crédito Não entra aqui Não entra, cara Rapaz Os caras faziam E essa técnica De construção dos Incas Nós falamos um pouquinho No vídeo de Cusco Onde nós mostramos A cidade de Cusco Pra vocês Mas basicamente Eles construíam as casas E seus templos Com pedras Somente com as pedras Sem nenhum tipo De cimento Ou argila Pra fazer a junção E além disso Eles cortavam as pedras De um jeito muito único Fazendo vários ângulos É um negócio incrível mesmo Além de serem muito resistentes A terremotos Que aconteciam com bastante Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada E essa pedra Aqui no meio Ela representa um relógio Na verdade Esse era o relógio Que o povo de Machu Picchu Utilizava Pra poder saber a hora E ele é regido pelo sol E vocês estão vendo Essa construção Que é toda parecida A uma escada Ali era onde Antigamente O povo que vivia Aqui em Machu Picchu Faziam as plantações Cada um desses degraus É onde ficava Oh my god Fizeram uma cidade toda Em homenagem ao Cusco Da Onda do Imperador Realmente um grande filme Verdade né mano Essa cidade toda Foi em homenagem A Os alimentos que eles plantavam As coisas que eles tinham Pra poder se alimentar E obviamente Que aqui em Machu Picchu Viviam muitas pessoas Só que elas sumiram daqui De repente Não se tem uma explicação Do porquê Que as pessoas não moraram Mais aqui Porquê que elas abandonaram Machu Picchu Só que se acredita Que por conta do avanço Dos espanhóis Eles acabaram ouvindo Que eles estavam chegando Pra essa região E fugiram com medo De que acontecesse Alguma coisa com eles Que eles pudessem ser atacados Ou que acontecesse algo pior E aí abandonaram Toda essa cidade Todo esse espaço Que a gente está vendo aqui Que eles moravam E olha só Como eram as passagens aqui Bem estreitas Mas também Muito bem feitas né A gente consegue Também ter um visu De tudo Quando vai chegando aqui Olha que incrível E as nuvens continuam Aí entre as montanhas Voltaram pro planeta natal São gigantescas São as maiores Que eu já vi Se você joga no Google Loucura É a pergunta Quem descobriu Machu Picchu Você vai ver uma história De que foi um historiador americano Que ele estava procurando É claro né É claro Que foi um historiador americano Do mesmo jeito Que foram os americanos Que fizeram o avião E a matemática Né Óbvio Que foi um americano Gente É óbvio É claro Como assim Porra Pelo amor de Deus Uma cidade Que ainda existiu Acho que era Vila Camba Que fica perto daqui Ele estava em busca Dessa cidade E aí Estava meio perdido E você ia perguntando Ah onde fica a cidade tal Onde fica a cidade tal E aí Os povos Que habitavam Aqui Não Machu Picchu né Mas um pouco mais baixo Falou Ah Tem uma cidade ali em cima Você não quer ver E aí Ele chegou aqui A Machu Picchu Quando ele chegou Aqui estava cheio de terra Né Já estava tudo encoberto Por vegetação e tal Só que Ele não descobriu Ele redescobriu Porque aqui já existia E os povos daqui Já sabia que existia Eu tenho pra mim Mais que esse americano Ele na verdade Estava fazendo um turismo Em Machu Picchu Pela primeira vez Igual a gente Ele só veio Olhou E aí os Sobrinhos Moradores Trouxe pra cá Era turismo gente Ele não estava descobrindo nada Né Inclusive além dessa Redescoberta Versus descoberta Versus turismo É Ainda tem uma tretinha De que Os Estados Unidos Pegaram vários objetos Que foram achados Aqui Não Claro que não Claro que não Imagina Imagina Não Por que eles já Por que eles fariam isso Dos povos incos Em Machu Picchu E até hoje O Peru luta Pra poder ter De volta E eles disseram Que só vão devolver Alguma parte Não vão devolver tudo Como eu amo Os Estados Unidos Da América Que país Integro e maneiro Divertido Né Que isso Por que Absurdo né Se você for imaginar É a mesma coisa Da pessoa Entrar na sua casa Pegar sua torradeira Sua panela E dizer assim Ah Eu devolvo só a panela Tá A torradeira eu fico E essas estruturas Que a gente está vendo agora Eram os espaços Que eles usavam de trabalho Eles ficavam aqui embaixo E faziam Todos os tipos de serviços Que eram necessários Por aqui Ali do outro lado Tem uma outra também É quase representativo Tudo isso que tem aqui Até mesmo Esse telhado De palha Ele não é Original né É como era Era feito de palha Só que eles tem que refazer De três em três anos Tanto que a maioria das casas Que a gente viu É sem teto É toda aberta Porque se eles fossem Colocar em todas E agora a gente vai seguir Caminhando Até a nossa van De volta pra Cusco É a gente não sabe Se diminuiu alguma coisa Alguns clônicos Acho que diminuiu bastante viu Deve ter diminuído uns dois É Mas já é bom E aí agora são oito E como a gente tem hora marcada Pra chegar lá Duas e meia E agora são Nem sei que horas são Então a gente vai ter que ir Eles são muito fofinhos E aí